Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 livros que estavam sendo adaptados para o CinemaUTV, mas que a produção ficou esquecida no churrasco. Se você assistiu o vídeo da semana passada, vai estar aqui nos cards, eu listei 5 livros que estão com produções de adaptação em andamento e que muito provavelmente vamos ver isso daí saindo em algum momento de um futuro próximo. Mas, nesse vídeo de hoje eu vou listar 5 livros que em tese deveriam ter tido uma adaptação, mas que a gente está aí há anos sem nenhuma notícia. Então, mais uma vez, assim como eu fiz no vídeo da semana passada, aqui na descrição vai ter a lista de todos os livros que eu citar e também de todas as notícias referentes a esses livros e a essas adaptações. E eu anotei aqui a minha cola de tudo o que eu vou falar, então, sem menos enrolação, vamos para o primeiro livro. O primeiro livro que temos para comentar aqui é Uma Chama Entre Cinzas, da Sabata Ri. Esse aqui é o primeiro livro de uma série de 4 livros, que aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso, vai estar aqui nos cards. É uma história maravilhosa, uma fantasia envolvendo os personagens que têm poderes e também governos autoritários. E é incrível, maravilhoso, eu amo muito essa série. E antes mesmo dessa série ser lançada, já estava ali confirmado de que iria receber uma adaptação. A gente recebeu a primeira notícia em dezembro de 2013 pela Paramount, dizendo que, olha, vai vir aí uma adaptação, fica de olho, comprei aqui os direitos antes mesmo do livro lançar, porque eu já estou confiando que isso aqui vai ser um bom sucesso. E aí eles lançaram o primeiro livro, lançaram o segundo, lançaram o terceiro, lançaram o quarto, lançaram o graphic novel e nada dessa adaptação sair. Na página oficial da produção, no IMDB, a última notícia, a última atualização que fizeram, foi em 2017. Então, assim, mesmo que seja, de fato, um bom tempo depois de 2013, ainda assim, estariam uns bons anos pra 2021. Então, infelizmente, provavelmente isso aqui foi engavetado, pelo menos por enquanto. Uma adaptação que pareceu muito que ia ser lançada, mas que infelizmente foi engavetada, foi a Saga dos Corvos, da Maxi Watter. Essa também é uma série de quatro livros. O primeiro livro é o Garoto dos Corvos, e eu já li até metade do terceiro livro, e eu estou gostando muito, muito, muito dessa série. Quando foi confirmado de que a Saga dos Corvos ia ser adaptada pra alguma coisa, a Catherine Hardwick, ela foi, no caso, a diretora de Crepúsculo, ela foi confirmada para ser a produtora executiva e a diretora do piloto do primeiro episódio, né, no caso, de Saga dos Corvos. Anteriormente, a Saga dos Corvos estava cotada pra ser, na verdade, um filme, e aí, logo depois, aparentemente, alguma coisa mudou e acabou virando uma série de TV. Em 2018, a Maxi Watter, ela postou no seu Twitter, dizendo que o roteiro do primeiro episódio estava pronto. E aí, foi uma euforia, todo mundo comentou super, e ficou, tipo, super empolgado. E foi, mais ou menos, ali, em maio do ano passado, em que a Maxi Watter, ela postou no seu Twitter, dizendo que a produção foi, infelizmente, parada. Então, assim, não tem realmente mais perspectiva de quando que isso deve acontecer. Porém, o que é muito curioso nessa história é de que ela publicou isso e, logo em seguida, ela apagou. Então, a gente não sabe exatamente o que isso significa, se, de fato, ela falou uma coisa que não deveria. A história, muito resumida de Saga dos Corvos, é sobre uma menina, que ela se chama Blue, e ela vive numa família de videntes. E, toda véspera de São Marcos, ela e as videntes, elas acabam vendo quem é que vai morrer no próximo ano. E, de fato, esse ano, ela consegue ver uma das pessoas que vai morrer, e ela reconhece ele como sendo um dos garotos corvos, que, no caso, é um dos garotos que estuda no internato só para meninos, que são conhecidos como serem pessoas problemáticas, e que a única regra da família dela é que ela não pode se meter com os garotos corvos. Só que ela tá ali nessa de que ela quer tentar ajudar o garoto pra tentar entender o porquê que ele vai morrer, o que vai acontecer, e, talvez, tentar impedir que o garoto morra. Também é um livro de fantasia, em que, além de ter toda essa pegada aí de videntes e de previsão de futuro e morte, também é muito legal, porque, a partir do segundo livro, a gente começa a descobrir mais sobre personagens, que eles conseguem retirar coisas dos sonhos. Outra série que também tem notícias de que vai ser adaptada em algum momento, mas a gente não tem notícias recentes sobre isso, é A Rainha Vermelha, da Victoria Vaillard. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre a história disso tudo aqui. Basicamente, a história disso aqui também é um universo de fantasia, em que as pessoas são divididas pela cor do sangue, e, então, quem tem sangue vermelho, como nós, Mery, os mortais, são pessoas comuns que não têm poderes, enquanto as pessoas que têm sangue prateado são as pessoas que têm poderes e, inclusive, elas são parte da elite. Então, assim, se você tem sangue vermelho, você vai ser pobre, se você tem sangue prateado, você vai ser rico. E a Mary, ela é a nossa protagonista disso aqui, e ela é uma vermelha com poderes. E aí é que tudo vira um grandíssimo caos, porque como é que uma vermelha vai ter poderes? Caos e revolução vai acontecer a partir daí e é muito, muito, muito legal. A primeira notícia que tivemos sobre isso foi em maio de 2013, quando a Universal confirmou que ela adquiriu os direitos de adaptação de A Rainha Vermelha. E logo depois, em 2015, foi confirmada que a Elizabeth Banks estava em negociação para ser a diretora do filme de A Rainha Vermelha. Nessa época, ela ainda estava como, digamos, um rumor ali de que ela estava em negociação e aparentemente, depois, de fato, ela acabou sendo confirmada porque ela aparece creditada no IMDB, na página do IMDB da produção, como a diretora do filme. Mas o IMDB, ele parou de ser atualizado em 2017. Então, assim, de fato, não temos muitas mais informações sobre isso de maneira recente, para, de fato, a gente poder acreditar que isso está em desenvolvimento. A próxima história que eu tenho para comentar com vocês é de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro também incrível, maravilhoso. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Lá na década de 50, 60, ela teve seu auge na história do cinema e ela foi realmente incrível, ganhou vários prêmios e foi indicada várias vezes ao Oscar. E agora, tipo, lá na década de 2010, mais ou menos, ela quer, pela primeira vez, abrir a sua vida pessoal e falar tudo o que aconteceu, de fato, ao longo de sua carreira. E ela convida uma jornalista muito específica para, então, escrever a sua autobiografia. E aí, a única questão disso é porque ela nunca falou abertamente sobre a sua vida. E aí, ao longo do livro, a gente vai tentar descobrir, então, o porquê que ela sempre foi essa pessoa muito fechada e também o porquê que ela, em tese, escolheu essa jornalista especificamente para entrevistar e para fazer, né, de fato, o livro dela. Esse livro é muito legal porque a gente realmente começa a descobrir sobre a Evelyn Hugo quando ela, de fato, não era ninguém e vai até o momento em que ela decide abrir a sua vida para o mundo. É um livro muito emocionante que eu amei ter lido e, com certeza, é um dos meus livros favoritos da vida. E está aí também nesse meio dessa lista de possíveis adaptações. Em 2019, foi confirmado que a Free Forum, que é um canal dos Estados Unidos, conseguiu os direitos de adaptação para construir aí e fazer uma série de TV. E a Elaine Craig e a Jennifer Bills seriam as produtoras executivas disso daí. E essa foi a primeira e última notícia que tivemos sobre essa adaptação porque, de fato, a última atualização que teve na página do IMDB foi em outubro de 2019. Então, assim, de fato, não veio muito aí. E, por último, mas não menos importante, o último livro que eu tenho para comentar aqui é Um Tom Mais Escuro de Magia, o primeiro livro da trilogia Tom de Magia da Vitória Schwab, ou Vi e Schwab. E é também uma história incrível que também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Num resumo muito, muito, muito resumido, a história disso aqui é sobre um universo que a Vitória Schwab criou em que existem realidades paralelas, ou seja, tem, de fato, quatro Londres diferentes coexistindo e o Kel é um Antário, ou seja, a pessoa que consegue viajar entre essas realidades paralelas. E ele vai descobrir que existe uma força maligna tentando entrar em todas essas Londres diferentes e acabar, de fato, com a realidade de todas elas e, né, invadir e acabar com os mundos. Em Tom de Magia, de fato, a gente teve algumas informações bem legais, como, por exemplo, que em fevereiro de 2017 foi quando a Sony conseguiu adquirir os direitos da adaptação disso tudo e o Jared Butler iria produzir essa adaptação. Até lá então a gente não sabia de fato o que que seria. E junto disso a gente também descobriu que a Sony ela conseguiu ganhar o direito de adaptação da Fox, da E-1 e da Lionsgate, ou seja, ela realmente investiu bastante dinheiro nesse negócio aí porque tinha muita gente grande concorrendo também. E o Derek Cole não sei como é que se pronuncia o nome desse homem, ele foi responsável por John Wick, ele iria adaptar o livro para, de fato, um roteiro de cinema. E essa notícia saiu em outubro de 2019 e infelizmente depois disso a gente não teve mais tantas coisas assim para falar sobre isso. Então, infelizmente é isso que tem. Então esses aqui eram os livros que eu tinha para comentar com vocês que em tese deveriam ter uma adaptação vindo aí mas infelizmente não tivemos tantas notícias recentes sobre isso. Então talvez realmente esses projetos estejam engavetados. Se você ficou interessado em ler algum desses livros aqui na descrição vai ter o link para vocês comprarem lá na Amazon e se vocês fizerem isso vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal. e se inscreva no canal. E aí e se inscreva no canal. E aí e se inscreva no canal.